Pode vinte, governador Wilson Vinte 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 Pra botar ordem no rio, combater corrupção Tem que ser ficha limpa, tem que ter decisão O cara tá preparado, foi militar, juiz, professor Vote com juízo, Wilson, governador Pode vinte, governador Wilson Vinte Vote vinte, governador Wilson Vinte Vote vinte, governador Wilson Vinte Vote vinte, governador Wilson Vinte É PSC Rios ou Vinte Ah, o Rio de Janeiro Precisa reagir Vamos consertar o que a corrupção tentou destruir Eu voto vinte, por um amanhã promissor É o Rio, bom juiz, agora é o Wilson, governador Um homem te bem diferenciado, mais preparado para governar Traz a bagagem moral e coragem pra total estado Agora é a hora Agora é a hora, pra presidente Bolsonaro A sua voz deixou de ser excelência De se juntar a voz A bachada é vinte, o interior é vinte São Gonçalo é vinte, o interior é vinte, capital é vinte O idoso é vinte, a criança é vinte A dona de casa e o trabalhador votam Wilson Vinte Governador, Wilson Vinte O Rio com...